Olá, tudo bem? Boa noite. Obrigado por estarem conosco na edição dessa sexta-feira de nosso PJ Regional. E olha só os destaques para hoje. A Associação Comercial e Industrial de Tucuruí inicia projeto Assit e Questiona. Tucuruí cediu nesta sexta-feira o primeiro encontro de unificado étnico-racial. Natal solidário com direito a show em Tucuruí. Esse é o nosso PJ Regional que já está no ar. Participe do Natal Solidário de Tucuruí. Os ingressos podem ser trocados por 2 kg de alimento não perecíveis aqui na Rádio Floresta. Pois é, olha, nós estamos aqui com o vereador Lucas Brito que vai conversar com a gente para falar a respeito do Natal Solidário, que é um projeto do vereador e que vai beneficiar muitas pessoas e ainda trazer diversão aqui para a nossa cidade, não é? É verdade, Paco. Primeiramente, olá à população de Tucuruí. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a todo o Sistema Floresta por essa parceria, por estar nos ajudando na divulgação desse projeto. É um projeto social, Natal Solidário das Comunidades, onde será trocado o ingresso por 2 kg de alimento não perecível. Para que nós possamos levar uma ceia de Natal para a população de Tucuruí, que nós possamos fazer com que aquele sentimento de ajudar o próximo possa retornar à nossa cidade. Então, conto muito com a ajuda da população, conto muito com a ajuda da sociedade civilizada, aquelas pessoas que são evangélicas, que não querem ir para o evento, podem estar também só doando uma alimentação nas bases de troca. que todos esses alimentos serão revestidos em cestas básicas, entregues para os presidentes de bairros e também entregues para as pessoas carentes aqui no nosso município de Tucuruí. Agora, são muitos pontos de doações, inclusive o Sistema Floresta será um desses pontos. Eu quero agradecer o Zé Adão, o Paco Martins, o nosso amigo João Marques, todo mundo ali que se disponibilizou para fazer um ponto de entrega ali na Rádio 104 FM. E qual será a atração ou as atrações para este evento? Este evento, a grande atração é o Búfalo do Marajó, é uma cultura do nosso estado do Pará, que é o Tecnobrega. Então, acredito que vai arrecadar muita alimentação, vai trazer muita diversão para a nossa comunidade, para o nosso município de Tucuruí e começar o mês de dezembro, que é um mês de confraternização, um mês solidário, com o pé direito. Exatamente. Já é agora dia 7, né? É agora, quero convidar, é dia 7 de dezembro, na Arena Paraíba, adquira seu ingresso, ajude o próximo, que será de coração mesmo. Então, este evento é um apoio meu, junto com 12 comunidades, que estão encabeçando este projeto, que tiveram a iniciativa, me procuraram, e eu enganjei, e agora estamos juntos, unidos, em prol de um Tucuruí melhor, de um Tucuruí solidário, e que a gente possa, não é sempre bom, Paco, nós ajudar o próximo. E este sentimento é um sentimento de gratidão. Então, é uma ajuda que eu estou ajudando de coração este evento, estou dando todo o meu apoio, todo o meu gabinete ficou toda à disposição deste evento, para que nós possamos fazer um grande evento, arrecadar bastante alimento, para que os pais de famílias de Tucuruí, aqueles mais necessitados, possam ter sua ceia de Natal. Exatamente. E não esqueça, você, a partir agora do dia 7, pode estar indo também se divertir, mas, enquanto isso, você pode estar indo com a sua família, lá na Rádio Floresta, e trocar pelo ingresso, o ingresso está aqui, você pode estar trocando e se divertir, e ainda ajudar pessoas. Você já assiste o SBT com imagem digital na sua casa? Ainda não? Você pode ganhar um kit com conversor e antena, em uma parceria entre a Loja Centro e a TV Floresta. Centenas de pessoas já mandaram suas mensagens. Confira quem vai ser o ganhador dessa semana. Pode rodar, vamos lá? Deixa eu ver aqui, ver qual é o número, e logo em seguida aparece o número. Aí o nome do sorteado, 1444, Clayson Vale Carvalho. O número final do telefone dele é 9155. Revenda aí o nome, por favor. Clayson Vale Carvalho, número 1444. Poxa, que coisa boa. Parabéns aí. Você que já mandou a sua mensagem, não desista não, se você ainda não foi sorteado. A sua mensagem fica valendo até o final da campanha. Não precisa mandar de novo, não. TV Floresta, Loja Centro e você, a melhor parceria da imagem na sua TV. A Associação Comercial e Industrial de Tucuruí inicia o projeto A CITI Questiona. O primeiro tema discutido foi sobre água. A CITI Questiona foi um projeto criado pela Associação Comercial e Industrial de Tucuruí e tem como objetivo principal ouvir a comunidade e buscar de forma coletiva soluções para problemas do nosso município. A CITI Questiona é um projeto que nós, como uma associação que faz parte da sociedade civil organizada, nós tivemos a ideia de fazê-lo para podermos levantar alguns temas importantes que são problemáticas do município e que nós possamos, nesse trabalho, através do A CITI Questiona, trazer contribuição, alternativas, ideias, sugestões para melhorar esses problemas. O primeiro tema selecionado foi a água, assunto que sempre trouxe muita preocupação aos moradores e também autoridades. O nosso tema, nesse primeiro encontro, é sobre a água. Então, nós fizemos os convites aqui para as pessoas competentes, a nossa água, também fizemos o convite para a agência de saneamento lá de Paragominas, que tem um modelo muito interessante. As universidades estão aqui para contribuir com esse trabalho para que nós possamos trazer essas ideias e, aqui, junto com a sociedade, podemos discutir o que pode ser contribuído, quais são as sugestões e que a gente possa compilar, no final, um documento e trazer essa contribuição para o município. O evento contou também com a presença de estudantes, representantes de bairro e empresários. O Tucuruí precisava, realmente, desse momento, falar da água, principalmente, que nós temos hoje um problema sério na nossa cidade, a água, o saneamento, a saúde das pessoas, diretamente a água é tão mais importante do que o próprio alimento, porque ele serve para tudo e hoje nós temos um problema sério. Então, esse tema é fundamental. Segurança, também, que é um outro tema bem importante dentro da nossa cidade. Então, acho que quem criou esse momento aqui está de parabéns. Por isso, eu estou aqui hoje para poder participar, colaborar com ideias, enfim. Acho que todos teriam que estar aqui para que a gente mudasse um pouco a história da água, da segurança na nossa cidade. Temos que unir a força para que a gente possa fazer uma cidade melhor para a gente. Rildo Brito, diretor da nossa água, esteve presente e considera a iniciativa algo muito importante e necessário para os dias atuais. Esse assunto tem que ser abordado, discutido com a sociedade civil, com o Legislativo, eu como representante do Executivo, para que isso chegue uma solução. Esse desenho da água que vem desde 2000, quando foi municipalizado, ela não teve melhoras, pelo contrário. Ela veio diminuindo quantitativos, em qualidade e a abordagem desse assunto hoje aqui é o primeiro passo para uma possível melhora. O palestrante e superintendente Erenildo Marciel apresentou o projeto usado no município de Paragominas, que tem a mesma quantidade de habitantes de Itucuruí e que por muito tempo passou por dificuldades bem semelhantes com relação à água. Paragominas e Itucuruí são duas cidades que são bem parecidas. Todas elas têm a mesma população, são do mesmo tamanho e ambas sofreram com a parte de saneamento básico, com a necessidade de saneamento básico. O estado do Pará inteiro sofre com isso e Paragominas, há 10 anos atrás, resolveu mudar radicalmente o sistema de gestão do saneamento da nossa cidade. Paragominas hoje alcançou a terceira posição do ranking do saneamento na região norte e o que a gente tem para mostrar hoje aqui é um exemplo de superação de um sistema que era falido, precário, mas que agora rende frutos, que agora dá lucro e que garante a expansão para todos os cidadãos paragominenses. Acredito que a gente pode auxiliar muito dando um bom exemplo para Itucuruí. Hoje Itucuruí é muito carente de uma água de qualidade. O senhor acha que com esse projeto é possível a gente ter uma água de qualidade limpinha, boa ali para consumo? Olha, vocês têm aqui um dos maiores mananciais de água doce do Brasil e tem tudo para ter a melhor água, o melhor sistema de abastecimento de água do Brasil. Então, tem fartura, tem abundância e agora é vontade, vontade política, técnica. Acredito que Itucuruí tem muita gente capaz e muita gente com vontade de fazer. Então, eu acredito que hoje a gente vem somar e dar bons exemplos para que eles possam dar frutos aqui também. Neste sábado tem programação diferenciada no American Pub em Itucuruí. Vai acontecer a segunda edição do Retro Boate Angar. Juliane Santos traz detalhes. O fim de semana chegou e tem uma programação para lá de especial aqui no American Pub. Conveniência, mas quem vai trazer os detalhes dessa programação para a gente é o DJ Dory. DJ, o que as pessoas podem esperar para este sábado? Amanhã acontece o nosso segundo Retro Boate Angar, uma festa a qual você vai relembrar. A Boate Angar é aquela boate que marcou os anos 2000 e vai recordar só em uma noite amanhã no nosso segundo Retro Boate Angar. Vários estilos musicais? Aquele estilo daquele dance dos anos 2000, né? Que a Boate Angar foi uma boate que marcou muito os anos 2000 e a primeira edição nossa do Retro Boate Angar foi top. Então, a segunda edição será muito melhor. Onde que estão sendo vendidos os ingressos? Isso, eu conversando com o Kerlis e com o Mantena, a gente soltou uns ingressos antecipados no valor de 10 reais. Tem ingresso a 10 reais aqui no American Pub, tem na recepção da Rádio Floresta, tem na de Animodas aqui no centro e tem também outra edição nas escadarias. Então, vai estar vendendo durante este sábado, o dia todo e todo mundo está convidado a participar dessa festa? Todo mundo convidado. Quem foi, quem veio na primeira edição, pode vir na segunda que vai ser top, a segunda edição do Retro Boate Angar aqui no American Pub. Meu amigo, que tal investir no seu futuro agora? Para isso, o importante é investir no lugar certo, numa instituição que conta com professores qualificados e que oferece educação de alta qualidade. Invista no Uniplã, onde você faz a sua graduação com aulas diárias numa estrutura completa. Tudo isso você consegue com mensalidades que cabem no seu bolso a partir de 169 reais por mês. É isso mesmo, a partir de 169 reais. E a matrícula, sabe quanto? Só 50 reais. Não perca tempo, inscreva-se gratuitamente agora mesmo pelo site aquivocêpode.com.br ou através do 0800 725 0045. Aproveite o final de semana para tomar um café especial e fazer as compras no Magazine Luiza de Tucuruí. Olá Osvaldo, olá a todos que nos acompanham. Olha, o fim de semana chegou e chegou também o momento de você fazer as suas compras, sabe onde? Aqui no Magazine Luiza, não é isso Luiz? É isso mesmo Paco e pessoal de Tucuruí. A gente está fazendo uma super promoção agora no dia 14 que nós vamos fazer a nossa festa do Natal. Onde o cliente vai vir, tomar um ótimo café da manhã e além de tudo vai aproveitar todos os nossos promocionais em 18 vezes sem juros no Cartão Luiza. Então vai ser uma festa incrível. Você pode vir, trazer a sua família, tomar um belo café da manhã e ainda aproveitar todas as nossas promoções com preço que só o Magazine Luiza tem. E para quem ainda não tem esse cartão, como é que faz? É muito simples. Vem com RG, CPF, vai até um vendedor, escolhe o produto, faz um pré-cadastro e retira o cartão na hora, sem burocracia. E se você não conseguir tirar o nosso cartão, nós também temos o nosso carnê e a nossa carta de crédito em que você pode fazer um investimento planejado. Que aí você pode vir negociar com o vendedor e até quem sabe sair com a mobília da sua casa direto aqui no Magazine Luiza. E produto é o que não falta aqui, né? Televisores, ventiladores, cama, mesa, tudo? Com certeza, a gente vai ter celular em promoção, TV, ventilador, ar-condicionado, cama, mesa. Então, pessoal, se você está aí, quer mobiliar a sua casa, quer trocar aquele seu sofá, trocar a sua TV, ter uma 4K aí na sua casa, trocar esse seu celular que está travando, corre para o Magazine Luiza que aqui você vai encontrar de tudo. Então você já sabe, você pode chegar aqui no Magazine Luiza, procurar o Luiz ou qualquer outro colaborador e fazer o seu cartão, fazer as suas compras. Então, vem para cá, vem ser feliz! Tucuruí sediou nesta sexta-feira o primeiro encontro unificado étnico-racial. O evento foi realizado em parceria entre a Secretaria de Educação e pelos grupos de pesquisas Vozes da Amazônia formado pela UFPA, UEPA e IFPA. O auditório do Instituto Tecnológico do Pará, Campus Tucuruí, ficou lotado. Profissionais da educação se reuniram para o primeiro encontro unificado étnico-racial. Nosso encontro é um encontro já recorrente em Tucuruí, mas esse ano as instituições resolveram fazer juntas o encontro para ver se a gente consegue fazer um debate mais aberto para a nossa comunidade, para a comunidade de professores, a comunidade acadêmica. Nesse encontro a gente tem aí a UFPA, com o grupo de pesquisa de Castanhal, a CEMEC, com os professores da educação básica, e o IFPA, com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, além da UEPA, também com o seu grupo de pesquisa, que discute essa temática. E a nossa intenção é fazer esse debate aberto com a comunidade de hoje para a gente poder ir apontando a problemática racial dentro do nosso município, dentro da região, para ver se a gente consegue potencializar as políticas públicas e, de certa forma, fazer com que a comunidade afro-brasileira e indígena se sinta integrada a esse processo educacional e as nossas pesquisas acadêmicas. A temática abordada no evento foi diversidade e identidade, o eu e o outro nas relações interpessoais. De acordo com o secretário de Educação do município, é fundamental para a rede de ensino promover essas discussões. Uma vez que ainda essa divisão de intolerâncias que ainda persiste na sociedade tem que ser quebrada. E acho que esse daqui é o momento de integração de toda a rede municipal de ensino em buscar e trazer o que a gente discutir aqui, as propostas, as mostras de dança, as manifestações culturais que vão ser desenvolvidas aqui. Isso vem para dentro do currículo das nossas escolas. Incentivar a socialização das práticas envolvendo o debate sobre questões étnico-raciais, integrando pesquisa, ensino e extensão, foram os principais objetivos do encontro. Marcela Vasconcelos é professora da rede pública. Ela ressalta que é muito importante que desde cedo as crianças conheçam a história e a cultura afro-brasileira. Para nós, professores, é muito importante a gente já começar a trabalhar com as crianças da educação básica, principalmente creche, já eles aprenderem sobre as diferenças, as diferenças etnias. E aqui, nesse evento, é importante também para a gente aprofundar mais esse conhecimento e conseguir repassar para as crianças da nossa escola. Para o prefeito Arthur Brito, momentos como este são fundamentais para traçar metas e melhorar a qualidade do ensino na cidade, com menos preconceito e mais integração. A gente sabe que é um assunto que a população não discute tanto e a gente precisa trazer essas discussões para dentro das escolas, onde vai se traçar políticas, conscientizar também a população, os jovens, desde novos, sobre a importância da história, da nossa história, né, que é composta por várias raças e tem que ter o respeito e conhecer a história, né, para que a gente tenha o conhecimento e para que se possa respeitar todas as culturas e essa convivência. Palestras, debates, rodas de conversa, além de manifestações culturais, a Companhia de Dança Tio Abreu, do bairro do Getate, realizou uma apresentação com a Dança Negro. Um dia especial e que promove uma reflexão para toda a sociedade, afinal, vivemos em um país com grande miscigenação, formado por diferentes raças, povos e etnias. E assim vamos encerrando a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Desejando a todos vocês um bom dezembro, nós voltamos depois do dia 25 de dezembro, nossa companheira Juliane Santos vai ficar na sua companhia durante esse dia. Uma boa noite a todos vocês, com carinho, até a próxima edição do nosso TJ Regional e até lá, que Deus nos acompanhe.